Você já acordou com aquela vontade absurda de desistir? Claro, né? Eu também já acordei. Com vontade de desistir. E aí passa uma vozinha aqui desse lado esquerdo. Se você tivesse escolhido outra situação, outro desejo, se você tivesse passado por outro caminho, se você tivesse feito outra faculdade, se você tivesse se casado com aquela pessoa, se você tivesse se separado dessa pessoa, você não estaria aqui passando pelo que está passando. Não é assim? E essa vozinha vem do lado de cá, depois ela passa para o lado de cá e começa a falar a mesma coisa. Reaja, saia disso, deixe disso, desfaça isso, ou não acredite mais nisso e não aja mais em prol disso. Não se levante para fazer isso e conteste isso, sofra por isso. Negue isso, essa situação, esse momento, esse sofrimento, essa dor. Primeira coisa que a gente tem que entender é que todo mundo tem problema, todo mundo tem luta, todo mundo tem dificuldade. Somos iguais, beleza? Mas eu queria levá-los para um lado espiritual agora, que é um material que eu uso muito para mandar para alguns amigos e amigas. Quando estão passando algum momento de muita dificuldade ou de negação, eu mando um material, é um vídeo muito curto, mas ele tem um embasamento espiritual muito grande. São as quatro leis espirituais da Índia. E eu vou falar dela para você agora. Uma das pessoas para quem eu mais enviei esse vídeo foi para mim mesmo, tá? Em situações que envolvia trabalho, envolvia relacionamento, envolvia hierarquia, envolvia desenvolvimento pessoal, muitas vezes. E até hoje, quando eu vejo esse vídeo, postei também no meu Instagram pessoal, eu sempre faço uma releitura do meu status quo, daquele momento, daquele agora meu, e reconsidero toda a minha negação. O que é negação? É quando você nega o seu estado presente, tá? Então, negar é não aceitar o que está acontecendo com você. Mas vamos lá sobre a Índia. A Índia é considerada um dos países mais espiritualizados do mundo. Além de ser o berço da yoga. O país, por si só, atrai milhares, milhares de turistas em busca do conhecimento dessa espiritualidade. Então, vamos lá. Primeira coisa. Todo indiano, desde os quatro anos, ele começa a ter contato com as quatro leis espirituais da Índia. E diz, né, a história da Índia, da sua espiritualidade, que essas quatro leis ajudam no desenvolvimento pessoal, humano, e numa visão holística do que a pessoa vive, está vivendo, ou viverá na sua vida, até terminar a sua jornada nessa terra e desencarnar. Então, vamos lá. A pessoa que chega é a pessoa certa. Que pessoa é essa? Todas as pessoas na sua vida. Desde o seu trabalho, na sua família, na sua igreja, no seu bairro, seu vizinho, seus amigos, seus adversários. O indiano não acredita em coincidência, mas tudo em propósito para o seu desenvolvimento, seu crescimento. Então, por mais que eu não queira uma pessoa do meu lado, uma pessoa perto de mim, seja positivamente ou negativamente, tudo tem um propósito. As pessoas boas que se aproximam, vem para somar. E as pessoas negativas também, vem para nos dar um aprendizado. Sempre me vejo em teste nessa situação. Quando eu estou diante de uma pessoa que realmente não está me fazendo bem, aí eu tento colher daquela situação um aprendizado. E isso me ajuda muito a desenvolver um pouco mais do meu equilíbrio frente a N situações que eu já vivi e que eu vivo hoje. É sempre que eu consigo ter essa força para fazer essa análise? Não. Mas 99% eu tento, não vou negar. Tento sempre entender que aquela pessoa está ali naquele lugar. Seja para me cutucar, me perturbar, para me irritar, para eu desenvolver novas habilidades de relacionamento com as pessoas, por exemplo, né? Então, a pessoa que chega é a pessoa certa. E a segunda lei? Aconteceu o que deveria ter acontecido. Sabe quando existe um fato inédito, uma fatalidade, uma dificuldade, um acidente, um problema de saúde, e você pensa, poxa vida, se, aí começa o se, né? Como que funciona o se? De repente, você pegou a autoestrada, viajou e furou o pneu do carro. O seu carro furou e foi porque você passou num buraco e aí você começa a brigar com o asfalto. Ah, esse buraco é o asfalto e tal. Quando você consegue parar, respirar e pensar, não, tem alguma coisa acontecendo, se movimentando, porque o que aconteceu era para ter acontecido. Hoje eu tento somar na minha vida pensando, um acidente que foi evitado, ou a chegada na hora certa, no lugar onde eu precisava chegar, e não na hora que eu estava achando que deveria ser. E muitas vezes eu busquei respirar e pensar, está tudo sob controle. É um exemplo. Então, aconteceu o que deveria ter acontecido. Roupimento de um relacionamento, acredite em mim. Aconteceu porque tinha que acontecer. Você tem que buscar essa paz interior e entender e não negar o fato. E não viver sofrendo achando que isso não era para ter acontecido. Acredite. Sempre que eu uso essa segunda lei, que o que aconteceu era o que tinha que ter acontecido, eu fico mais tranquila. Meu coração fica em paz e eu consigo seguir adiante. Quando você fica perturbado com o fato que aconteceu, negando aquela situação, isso tira sua paz, rouba o seu sono, te deixa estressado e nervoso, e te deixa sem ter uma visão holística do recado que está intrínseco naquela situação. A terceira lei, muito interessante. Toda vez que você começar, será o momento certo. Nossa, Hélida, tenho quase 35 anos e não comecei nem a minha faculdade. Por algum motivo você não começou essa faculdade. Às vezes foi para formar uma família e se casou e teve seus filhos. E esses filhos serão os filhos que vão cuidar de você na sua velhice. Pode ser que você não começou porque você não tinha maturidade suficiente para sofrer tanto quanto do curso. E isso seria só um prejuízo na sua vida, seria um atraso. Talvez não começou naquela data, naquela hora, naquele momento, porque você teria contatos que não seriam produtivos na sua vida e poderiam te levar para um outro caminho. Passe a considerar que quando você começou, começou na hora certa. As coisas, os movimentos, o universo, Deus e a fé que você tem, de alguma forma, escuta o que o seu coração deseja e trabalhe em cima do que é melhor para você. Essa é uma lei que traz tranquilidade para aquilo que está começando na sua vida ou que você adiou. Agora, não use essa lei para procrastinar também, tá? Não confunda as coisas. Porque, por exemplo, você me encontrou aqui, certamente você está parando, escutando esse conteúdo porque gosta do material que eu estou produzindo nesse Instagram sobre liderança e desenvolvimento pessoal. E, por algum motivo, você tem algum desejo atrelado nisso. e eu apareço na sua frente para falar sobre isso e te dando técnicas e dicas sobre isso. E, no meio disso, ainda fala um pouquinho de espiritualidade. Então, esse encontro foi necessário. E, talvez, seja a hora de você começar uma mudança radical na sua vida em cima das coisas que você está vivendo e o comportamento que você tem que ter frente a essas coisas e a sensação que você tem que conseguir ter frente às dificuldades. Esse recado veio porque estava na hora certa. E a hora de começar é a hora certa de começar. Vai acontecer no momento certo, com as pessoas certas, no lugar certo. Então, toda vez que começar, foi a hora certa que você tinha que começar. Mas, repito, não procrastine sonhos porque a vida é curta. Tenha um equilíbrio para colocar essa lei como parte da paz que você precisa na sua vida, mas também colocar também que momentos como esse que aparecem pessoas falando na sua cabeça sobre assuntos específicos é porque realmente você tinha que começar alguma coisa nova na sua vida. De repente, tem alguma coisa que está engavetada aqui. E essa mensagem, esse texto, esse vídeo aqui agora vai te dar o impulsionamento, vai te dar o impulsionamento que você precisa para começar alguma coisa nova na sua vida que você está procrastinando. E, por fim, a quarta lei espiritual da Índia fala exatamente uma coisa profunda que mudou totalmente muito do sofrimento que eu tive em alguns momentos específicos da minha vida. Qual é a lei? Quando acaba, acaba. Tudo acaba na hora que tem que acabar. A experiência vivida, o cargo experimentado, a posição escolhida, a vida, o gozo de viver as vidas que passam por sua vida e que de repente partem dessa terra, quando acaba, acaba. É hora de acabar. E aí, volto para o estado de negação. E Cartola ensina sobre isso, o poder do agora. Não negue o término de um relacionamento, o término de uma jornada na sua empresa. Não negue o término e o momento em que acaba um passeio gostoso, uma viagem linda, um relacionamento amoroso. Enfim, essa lei ensina que se algo chegou ao fim na sua vida e acabou é porque você já aprendeu tudo o que tinha que aprender naquele ciclo, naquela experiência. Essa é uma visão da lei espiritual da Índia. Quando acaba, acaba. Então, bola para frente e seguir essa nova possibilidade, um novo desafio, um novo emprego, um novo trabalho, um novo relacionamento. E às vezes o novo relacionamento é só de você com você mesmo. Pode ser de autoconhecimento, de introspecção, de você se apaixonar por você também. Olha, existe uma mágica nisso. E seja também alguma coisa que foi fundamental na sua vida, no seu crescimento, mas que já passou. Já deu o que tinha que dar. Já te entregou o que tinha que te entregar. A mensagem já veio. Nós temos que acreditar no poder da evolução do ser humano. Nós estamos aqui para evoluir, para contribuir com o mundo melhor e transformar a vida das pessoas do nosso entorno. Agora só tem uma coisa que essa lei não fala e que eu vou acrescentar aqui como experiência. Tudo que acaba nessa vida, até mais umas coisas que nos envolvem sentimentalmente, a gente precisa também viver o luto, tá? O luto é necessário para que a gente também saia lá na frente com mais tranquilidade e limpa das dores causadas por essa perda, por esse término, por esse acabar. Exemplo disso foi tantas coisas que eu vivi. Eu tenho uma característica muito legal que me ajuda muito. O meu luto dura no máximo três meses. Aquele luto do sofrimento, da dor, do término, da saída, da retirada, das coisas que não mais deram prosseguimento na minha vida. Depois disso parece que existe um banho de chuva, chuva grossa, com sal grosso também, e vou pra frente. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Depois disso parece que alguma coisa muda no meu mindset, assim, e eu começo a desapegar. Desapego. É lógico, gente. Posso ter uma saudade daquele emprego, daquela turma, daquela cidade, daquele casamento, daquela casa, daquele bairro, daquele... Daquilo que eu vivi? Posso. Por que não? Se foram coisas boas, até porque das nossas jornadas tem que ter boas lembranças, né? Assim como tem dores em toda a caminhada, também tem as coisas boas. Você pode lembrar disso. Mas não se apegar a isso e querer isso de volta. Por quê? Porque acabou. Já deu. Finish all. Game over. Acabou. Vamos lá. Bola pra frente. E a partir daí, eu desejo que você reconsidere tudo o que você tá vivendo, faça uma autoanálise, busque um pouco de autoconhecimento, faça uma introspecção e coloque em prática as quatro leis espirituais da Índia pra te ajudar a potencializar a sua liderança. Potencializar a sua liderança é ter paz de espírito, paz interior, é poder dormir, se sentir tranquila. A pior coisa do mundo é quando você não aceita o que aconteceu, é quando você não aceita a pessoa que chegou, a pessoa que foi, é quando você não considera que já acabou e assim sucessivamente. Então, coloque isso na sua vida como prática, tá bom? Isso vai te ajudar muito, porque novos espaços surgirão, novas pessoas virão pra sua vida, novas oportunidades estarão aí sendo colocadas e você precisa estar tranquilo, espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, pra viver tudo o que você tem direito de viver. E assim termina mais uma reflexão, potencializando sua liderança para melhores espaços, melhores oportunidades e melhor forma de viver. e melhor forma de viver. E aí E aí Obrigado.